Muito bom dia a todos os munícipes da cidade de Tiradentes, Minas Gerais. A população de Tiradentes, Minas Gerais, foi estimada em 8.008 habitantes em 2024. Tiradentes é um município localizado na região central de Minas Gerais, com uma área de cerca de 80 quilômetros quadrados. Anteriormente era conhecida como São José del Rey e foi um dos principais polos de produção de ouro na época do Brasil Colônia. O nome atual é uma homenagem a Tiradentes, sendo a sua nomeação um dos primeiros atos da proclamação da república. Um forte abraço a todos os munícipes da cidade de Tiradentes. E mais informações sobre a cidade de Tiradentes, conhecida anteriormente como São José del Rey. Vocês podem estar achando em sites oficiais do governo da cidade, entre outros meios de comunicação e plataformas disponíveis na internet. Uma ótima tarde a todos os munícipes da cidade de Tiradentes, Minas Gerais.